... que é a canção da cidade, que está comemorando 21 anos agora. E essa canção é uma canção que falava do sofrimento da minha geração, que apesar de não ter vivido especificamente a ditadura, porque em plena ditadura eu estava nascendo, então eu não tive essa sensação tão clara, mas absorvia aquele medo, um medo que parece que a gente começou a perder definitivamente. O medo da polícia, o medo de tudo. Acho que o brasileiro ainda tem medo de coisa demais, tem medo do patrão, tem medo da polícia, tem medo do político. E acho que a grande vitória nossa de ter saído às ruas nessas 120 cidades foi isso, foi vencer o medo, falar a verdade, que está todo mundo engasgado, né? É tão bom falar a verdade. A gente que, no Brasil, não gosta de falar claramente as coisas, porque sempre tem que dar um jeitinho, um jeito carinhoso, eu não quero magoar, eu não quero isso. Mas a gente não dá para passar a vida sem falar a verdade. A verdade é libertadora, libertadora para tudo. Então, assim, que a gente realmente amadureça e tenha coragem de existir com interesse e com verdade. Isso é para poucos povos e eu acredito que o Brasil está conseguindo isso. Eu quero dar um beijo para a turma da Rio, para a turma da Rio que está aqui, para Roberto Tito, que na época que ele faleceu, há pouco tempo atrás, mas eu fiz um texto dizendo que se nós tínhamos craques de futebol, nós queríamos que eles escrevessem e deixassem o legado, assim, e comparando os grandes craques de futebol com Roberto Tito, sabe? Com a polícia que eu escrevi, que eu queria que o Brasil vesse como joga futebol, que a gente escrevesse e tivesse a educação como a gente joga futebol. Artistas moviam a terra com seu choro e partiam. Nasciamos em anos intermináveis, nasci em 65, filhos de árvores, cortadas. Fomos silêncios sem saber a geração do nada. Que a geração se torce em morrer. Artistas moviam a terra com seu choro e partiam. Nasciamos em anos intermináveis, filhos de árvores, filhos de árvores, cortadas. Fomos silêncios sem saber A geração do nada. Que a geração se torce em morrer. O leite derramado é vermelho, como a cor dos nossos cabelos. Que canção. Que canção. As drogas já são clarinhas, as palavras sem visão. As crianças mal criadas, nascidas com a televisão. As drogas já são clarinhas, as palavras sem visão. As drogas já são clarinhas, As crianças mal criadas, nascidas com a televisão. A geração. A geração perdida, artistas negros, mãe. Nossos mortos sem vida A dor que ainda dói Geração perdida Autistas mesmo Nossos mortos sem vida A dor que ainda dói As drogas já são validas As palavras sem prisão As crianças mal criadas Nascidas com a televisão As drogas já são validas As palavras sem prisão As crianças mal criadas Nascidas com a televisão O leite dela não mata ver Com o horror dos nossos cabelos Que dançam Que dançam Geração perdida Artistas mesmo Nossos mortos sem vida A dor que ainda dói Geração perdida Artistas mesmo Nossos mortos sem vida A dor que ainda dói O que ainda dói Obrigada.